Salve a Madre Igreja, a paz do Senhor, glória a Deus, todos estamos contentes porque sentem a presença de Deus, né? Muito alegre que estou aqui, novamente aqui, juntamente com o pastor, nesse tempo, juntamente também com o Tobir, o irmão Laíra, o pastor César, e também rever o pastor João, né? Há tempo que nós não servimos, né? Estar com saúde, graças a Deus. Para não ficar só com as minhas palavras, eu quero ler aqui um versículo, onde está o chamado de Isaías, que aqui tem muito chamado de Deus, né? Glória a Deus. No versículo primeiro, no ano em que morreu o rei Orías, Osías, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e o seu sequito enfia o templo. Aqui é o templo do Senhor, aqui o povo está aqui, é só dizer, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E Deus abençoe.